Segunda parte da conversa sobre refugiados com o Padre Ubaldo Steri. Quantos refugiados existem hoje no Brasil? No Brasil, no fim de 2009, nós tínhamos 4.300 refugiados. 4.300. Em São Paulo, 1.800, mais 200 no interior de um refugiado que é chamado Reassentado, que é o segundo programa das Nações Unidas e do Brasil também. Tem os refugiados normais, são aqueles que vêm não refugiados, mas solicitantes de refúgio e são reconhecidos, aceitos pela lei brasileira. E tem outros que já foram refugiados em outros países. Por exemplo, colombianos no Equador, palestinos no Iraque, e que não têm mais condições de segurança nem de sobrevivência no local do primeiro refúgio. Então, as Nações Unidas pedem para os países acolhê-los e, por isso, os reassentam. É o segundo refúgio. Então, eles vêm com uma atenção maior e são acolhidos para que se integrem aqui no Brasil. Depois de acolher um refugiado, o que o Brasil faz com ele? Oferece emprego? Que tipo de assistência? No programa normal do refúgio, o Brasil, infelizmente, não tem grandes recursos programados. Não tem. Até, atualmente, estamos conseguindo que o governo assuma até a parte financeira do custo deste projeto, deste programa. Mas, inicialmente, foi combinado que o Acnur ou as Nações Unidas pagariam todas as despesas, o custo do programa. Então, do pessoal técnico, da acolhida e tal. E o governo daria a proteção, daria a documentação, daria a cidadania. Então, esse foi um acordo. Isso foi combinado. Foi combinado quase que, provavelmente, naquela época, o Brasil apresenta uma espécie de atestado de pobreza. Dizendo, eu não tenho dinheiro, vocês pagam, tudo bem, pode entrar. Que agora é considerado até uma grande coisa, porque a maioria dos países está fechando as portas. E o Brasil deixa as portas abertas. Eles vivem onde, os refugiados? Então, vindo aqui, o problema ficou, o custo do programa inicial ficou para as Nações Unidas. A integração é por conta da Caritas ou outras instituições locais que assumem este trabalho humanitário. Então, nós instituímos três programas, que é o programa de proteção, de assistência e de integração. Proteção seria a parte de documentação. Então, a entrevista da Caritas, dos assistentes sociais, dos advogados da Caritas. E depois, entrevista agora do Conar, pessoal do Conar, para ver como e por que ele solicitou o refúgio. para ver se se enquadra na lei brasileira, que define os critérios, as condições de quem é e quem não é refugiado. De onde veio? Essa é a primeira. Ah, pois não. No primeiro programa, desculpa. Segundo, é a assistência, que é justamente isso. Onde vão? Que seria a alimentação, habitação, moradia, hospedagem. Então, vai nos albergues, num hotel, vai depois num apartamento. Quer dizer, uma ajuda assim para improvisar. Isso é caro. É caro. Não existe velho. O cara usa mais, às vezes, os albergues da Prefeitura, albergues, né? Ou nós usamos também a casa, por exemplo, do migrante. Lá no Glicério tem uma casa do migrante que tem fundos para hospedar migrantes. Uma parte acolhe também alguns refugiados. Vamos continuar conversando sobre isso daqui a pouco. Termina aqui a segunda parte da entrevista com o padre Ubaldo Steri. Estamos conversando sobre refugiados. Bem-mejados. .